Está começando o Dicas da Sônia. A dica hoje é para quem quer dar aquela renovada no cardápio de casa. Que tal incluir pescado na sua alimentação? Seja fresco, congelado, seco ou enlatado, o pescado é sempre uma ótima opção. Por quê? Porque além de ser uma delícia, faz muito bem para a saúde. Porque tem vários tipos para todos os gostos e bolsos. E porque tem cada receita que é uma delícia. Peixe assado com molho de uva, saladinha de atum, moqueca capixaba, pirarucu de casaca, boboma aranhense e muitas outras mais. Ficou com água na boca? Você pode fazer essas delícias aí na sua casa. Para aprender, é só ir neste site aqui. Lá tem todas essas receitas maravilhosas. E já que estamos na Semana do Peixe, nada melhor que aprender umas receitinhas. Assim você já pode incluir essas delícias na alimentação da sua família. Gostou da dica, né? Então não esqueça, pescado é um prato cheio de saúde e de sabor também.